É, eu sei que agora que a coisa começa a ficar ainda mais constrangedora, que é quando o médico vai examinar a gente. Mas a doutora Emília descreveu o passo a passo direitinho de uma consulta conduzida de maneira adequada pra você ficar mais tranquila. O exame é feito assim, primeiro a mulher vai ficar sentada com os braços levantados pra cima pra fazer a inspeção das mamas, pra observar se as mamas estão simétricas, depois a paciente vai deitar com a mão atrás da cabeça, vai examinar primeiro uma mama, depois a outra mama, depois é feita a inspeção da vulva, que é a parte de fora da vagina, em posição ginecológica, é introduzido o espéculo, que é um aparelhinho colocado dentro da vagina pra avaliar o colo do útero e fazer a coleta do exame papanicolau, o preventivo do colo do útero. Depois é feito um toque bimanual, então o médico vai introduzir dois dedos dentro da vagina e com a outra mão em cima do abdômen pra identificar a posição do útero e o tamanho do útero. Isso também é feito nas laterais pra avaliar os ovários. Nenhum exame é feito usando a boca, nem nas mamas e nem na vulva, na vagina, não é utilizado a boca.